Boa noite, é a vez das notícias do nosso estado na Bande. O Superior Tribunal Federal suspende a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. O GAECO deflagra a sexta fase da Operação Quadro Negro, que investiga irregularidades em obras de escolas estaduais do Paraná. A Lana Brites, envolvida na morte do jogador Daniel, foi solta no começo da tarde desta quarta-feira. A sexta básica de Curitiba tem variação, sendo a segunda menor queda entre as 17 capitais que tiveram redução de preço. No futebol, o Atlético goleia time japonês e conquista o segundo título internacional. E começaram hoje as obras da segunda ponte ligando o Brasil e o Paraguai em Foz do Iguaçu. São notícias que você vê a partir de agora no Bande Cidade. Bande Cidade 2ª edição, oferecimento Luzon, a sua concessionária Volkswagen. Venha você também para Luzon. E Feira Nacional das Malhas, de 16 a 25 de agosto, agora no Parque Barigui. Estamos também no Facebook. A página é Bande Paraná, transmissão ao vivo quando você precisar acompanhar através da internet. Falamos agora há pouco de Alana Brits, que deixou a penitenciária de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, no começo desta tarde de quarta-feira. Ela teve o habeas corpus concedido ontem pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. E o repórter Bruno Henrique traz agora mais informações. Boa noite, Bruno. Oi, Vili. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Lembrando que a Alana Brits, ela não falou com a imprensa, atendendo uma decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A juíza Luciane Regina Martins de Paula emitiu alvará de soltura da jovem Alana Brits, de 18 anos. Na tarde de ontem, ela estava presa desde novembro do ano passado, por envolvimento, no caso Daniel, com a decisão. Ela deixou, então, a penitenciária feminina aqui do Paraná, em Piracuara, segundo o processo eletrônico do judiciário aqui do Estado. O alvará foi cumprido por volta das três horas da tarde. Na tarde de ontem, por unanimidade, a sexta turma do STJ concedeu, então, o habeas corpus à jovem. Alana responde pelos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo, que investiga, então, a morte do jogador Daniel Correia Freitas. Para a concessão do habeas corpus, o STJ determinou algumas medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, como comparecimento periódico bimestral em juízo, proibição de acesso ou frequência a bares e casas noturnas e proibição de manter contato diretamente ou por interposta pessoa por testemunhas e demais partes do presente processo. Viu, Ville? Bruno, há alguma complicação grave no caso dela? Lembrando que a filha, inclusive, ela estava fazendo 18 anos naquele dia, né? Por um dia ela seria menor e até escaparia, talvez, de uma condenação maior. Mas qual é a complexidade, a gravidade desse caso para a filha? A Alana, que teve essa libertação hoje. É importante dizer isso, Ville, a liberdade dela é somente uma parte do processo, mas não quer dizer que ela possa ser condenada. Aliás, Ville, todos os sete réus, no caso, serão interrogados, inclusive, nos próximos dias, 13, 14 e 15 de agosto, no Fórum de São José dos Pinhais, no caso de Alana também. Também serão ouvidos o Edson Brits, o Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, o Igor King e o David William Voleiro da Silva, além da Cristiana Rodrigues Brits e Evelyn Brizola Perusso, que também é ré no processo, mas é a única que está em liberdade, não foi colocada no sistema prisional. Não quer dizer que a liberdade hoje de Alana possa acontecer um relaxamento. Ela será ouvida e a decisão da juíza é por júri popular ou não, mas isso só deve acontecer depois que os réus forem ouvidos na próxima semana, viu, Ville? Daqui a pouquinho, Bruno, voltamos a conversar. Hoje quase que Lula vai para São Paulo. Você vai explicar daqui a pouco, então, para a gente. A cesta básica de Curitiba teve uma pequena redução de 0,6%, segundo um levantamento do Diese. Dos 13 produtos pesquisados, 7 ficaram mais baratos em julho em comparação com o mesmo período do ano passado. A banana teve redução de 5,68%, tomate 1,38%, a batata 1,13% e a carne 0,21%. Considerando os outros itens que subiram, o valor da cesta básica em Curitiba teve queda de menos de 1%. Na verdade, não houve praticamente nenhuma variação nos preços da cesta básica que pudesse ser ressaltada como redução ou como elevação. Há uma redução natural de alguns itens que são sazonais, mas há também aumento de alguns itens que, por questões até de clima, tiveram um aumento considerável no último mês. A dica para o consumidor é pesquisar muito, porque existe bastante diferença de preço e também substituir os produtos mais caros. É sempre bom falar com alguém que entenda um pouco dessa área de nutrição ou com aquelas pessoas mais velhas da família ou os vizinhos que sempre têm dicas muito boas, pessoas que já viveram momentos muito difíceis e sempre têm uma experiência bastante enriquecedora. Estes dados, vários institutos e o próprio governo divulgam estes dados de inflação, preços e tudo mais. Geralmente, você vê mudanças pequenas. Significa que a situação está estabilizada, mas o problema é que está estabilizada para baixo. A questão é quando há o que nós estamos esperando, alguma notícia boa, que está difícil até aqui, ou está estável ou está caindo. Todos aqueles dados que interessam na economia que a gente tem que acompanhar diariamente para entender o quadro. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou hoje mais quatro mortes por causa da gripe no Estado. Agora são 94 mortes confirmadas. Estas mortes atingem idosos e representam hoje 53% dos casos. São 50 mortes de pessoas com mais de 60 anos. Na última semana, as mortes foram em Paranaguá, Medianeira, Curitiba e em Piraí do Sul. A Caixa Econômica já divulgou os calendários de pagamento do FGTS, mas os trabalhadores ainda têm muitas dúvidas. A reportagem agora vai ajudar a entender melhor como essa liberação de recursos vai acontecer. As novas regras para o saque das contas do Fundo de Garantia têm muitas novidades. Para começar, são duas modalidades diferentes. O saque imediato e o saque aniversário. No saque imediato, a partir de 13 de setembro, o trabalhador que tem poupança na Caixa receberá um depósito automático de R$ 500,00 para cada conta ativa ou inativa do FGTS. Quem não quiser o dinheiro, precisa informar ao banco que o valor não sacado deve voltar ao fundo. Se ela não utilizar esse recurso, a partir do dia 12 de agosto até o dia final do mês de abril, ela pode fazer o desfazimento na Caixa Econômica através dos canais oficiais, internet, aplicativos ou numa agência da Caixa. O trabalhador que não tem conta poupança na Caixa deve seguir uma tabela de acordo com o mês de nascimento. E dependendo do valor, pode sacar até em lotéricas. Os valores até R$ 100,00 ele pode ir numa lotérica com a identidade do seu CPF e sacar esses recursos. A partir de R$ 100,00 a R$ 500,00, ele pode ir na lotérica com o cartão do cidadão e a senha e sacar. Ou ir nos terminais das agências da Caixa, onde com o seu CPF, o número da conta e o PIS, ele saca o recurso também do Fundo de Garantia, limitado até R$ 500,00 por conta. Já o chamado saque aniversário é uma alternativa que estará disponível a partir do ano que vem. Mas neste caso, o trabalhador precisa avisar ao banco que fez esta opção. O saque será feito de acordo com uma tabela baseada no mês de aniversário. O recurso que será retirado depende do saldo de cada conta e o trabalhador receberá uma espécie de complemento. O valor total varia de quanto ele tem no Fundo de Garantia total, tanto ativo como inativo, mais um adicional que é de acordo com o saldo da conta do trabalhador. Neste caso, não haverá alteração quanto à multa de 40% se o trabalhador for demitido sem justa causa. Mas atenção! O saldo total do fundo só poderá ser retirado dois anos depois se a pessoa escolher pelo saque aniversário. O que muda é ele sacar o saldo total do Fundo de Garantia. A rescisão não muda nada e também, por exemplo, se ele fosse para fazer um financiamento habitacional, ou quitar uma prestação de habitação, ou questões de saúde que são de acordo com a lei que pode sacar o Fundo de Garantia, permanece inalterado. O trabalhador não pede nada do que está na lei ajustado para isso aí. Só no Paraná, 6 milhões e 300 mil trabalhadores receberão quase 2 bilhões e meio de reais. E a orientação dos economistas é retirar o dinheiro. Todos que puderem, saquem o Fundo de Garantia, porque qualquer dívida que a pessoa tenha, o custo da dívida é maior do que o rendimento do Fundo de Garantia. Inclusive as dívidas de financiamento imobiliário. Então, ah, eu não preciso do dinheiro, mas está pagando o financiamento? Use esse dinheiro para amortizar o financiamento, ou reduzir o valor das parcelas, ou reduzir o prazo de pagamento. E já é um grande benefício. E depois do intervalo, começaram hoje as obras da segunda ponte entre o Brasil e Paraguai. Em Curitiba, a temperatura agora é de 21 graus. Você vê aí a Avenida Manuel Ribas. Depois que a explosão de um cilindro de GNV matou um homem no Rio de Janeiro, aumentou o questionamento sobre a segurança da instalação deste kit. Segundo os especialistas, não há risco desde que a manutenção seja adequada e as inspeções estejam em dia. Mas isso na prática não acontece. Uma vez por ano, os veículos adaptados para a GNV precisam passar por uma inspeção detalhada, onde todos os itens, como cilindro, suporte, redutor de pressão e mangueira, são verificados. Só assim, o motorista recebe este selo, garantindo a segurança do sistema. Nós realizamos uma inspeção veicular completa no veículo, em todos os sistemas de segurança, além do kit GNV, que são os componentes principais da instalação. Então, cilindro, redutor, válvula de abastecimento, enfim, tudo que é instalado no veículo. O problema é que dos 37 mil veículos que rodam com GNV no Paraná, 13 mil, quase 35%, estão irregulares, ou seja, sem a inspeção. Alguns adulteram o selo do Inmetro, porque na maioria dos casos, a conversão foi feita em oficinas não autorizadas, por conta do custo. Se ele for por um clandestino, aí provavelmente vai procurar um equipamento usado, vai pagar de 2 a 3 mil reais, né? Hoje, uma conversão boa, numa oficina credenciada, com profissionais credenciados, tudo certinho, vai gerar em torno de 4 até 7 mil reais. Segundo os especialistas, o maior risco de explosão está no cilindro. Ele tem uma vida útil de 20 anos, mas precisa passar por um reteste a cada 5. O cilindro, ele é o local onde é armazenado o GNV, sob alta pressão, em torno de 200 bar. E por conta do processo de abastecimento e consumo, ele sofre uma expansão e uma contração ao longo da vida útil dele. Isso pode gerar um processo de fadiga, e trincas, enfim, que pode gerar uma explosão. A inspeção do Inmetro hoje era em torno de 310 reais, tá? O veículo instalado de GNV hoje, que esteja homologado, credenciado, ele vai ter uma redução no IPVA de 3,5% para 1%. Então, o próprio desconto do IPVA, ele consegue pagar a vistoria, ainda sobra um dinheirinho, dependendo do valor do veículo. Outra medida que poderia evitar acidentes, como o que matou um homem no Rio de Janeiro depois da explosão de um cilindro de GNV, é o cumprimento de uma lei. Segundo a Associação Paranaense dos Organismos de Inspeção Acreditados, desde 2017, para abastecer com o gás no Estado, é necessário apresentar o selo de irregularidade. Mas, na prática... Segundo uma pesquisa que nós fizemos recentemente, das 500 placas, 92% dos casos não foi solicitado o selo do GNV nos postos. Então, isso é muito preocupante, porque os postos não estão cumprindo a legislação. É um sistema muito seguro, mas ele precisa ser instalado em uma empresa credenciada pelo Inmetro. As inspeções devem ser realizadas no tempo correto e as manutenções também. Isso vai garantir uma boa economia e uma segurança para quem está utilizando o equipamento. Começaram hoje as obras de construção da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, em Foz do Iguaçu. Maquinários e operários já estão trabalhando perto do Marco das Três Fronteiras, o Marco das Três Fronteiras, que fica na margem brasileira do Rio Paraná. O investimento total é de R$ 463 milhões, da Itaipu, sendo R$ 323 milhões para a ponte e R$ 140 milhões para a perimetral de acesso, entre a BR-277 e a Avenida das Cataratas. O gerenciamento das obras vai ficar a cargo do governo estadual. Esta ponte deve receber o tráfego pesado na fronteira entre o Brasil e Paraguai, deixando para a Ponte da Amizade, construída há 53 anos, o trânsito de carros de passeio, vans e ônibus que transportam turistas. O diretor-geral da Itaipu, General Silva Iluna, acompanhou o início dos trabalhos. Essa ponte é uma necessidade que já foi levantada há bastante tempo. Ela vai ter, como se sabe, o trânsito pesado do meio da cidade, de Foz do Iguaçu, de Cidade do Leste, colocando as plantas de cargo por essa ponte, libera a outra área para turismo. E a tendência é que as três fronteiras, agora, começam a se juntar em torno disso, fazer um projeto que melhore muito na área de turismo, praticamente, na área de comércio também, desenvolvimento, e até na área habitacional. A tendência é que uma população maior venha a residir aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu acho que a importância é capital. Não é só uma estrada, quando circulam cargas, comércio, não, não. Ele atrai consigo muitos outros desenvolvimentos. Havia já um congestionamento permanente. É uma ponte única até aqui, como você viu, mais de 50 anos. Congestionamento porque passa tudo por lá. Os caminhões que vêm do Paraguai, os caminhões que vão para o Paraguai, todo o turismo, todo o movimento entre os dois países, tudo numa ponte só. Uma ponte simples, grande, mas estreita, e ainda com a possibilidade de ter que parar para fiscalização, geralmente é uma fiscalização aleatória, não para todo mundo. Um em dez, na média, é o que eles fazem lá para verificar se há algum tipo de contrabando. Depende da sorte ou do azar de quem está passando lá a ser parado ou não. Agora, a ideia que ali fique somente para os turistas e que essa ponte que vai levar de dois a três anos para ficar pronta, essa outra, então, teria o tráfico pesado. Os caminhões que teriam uma facilidade maior, não teriam que pegar essas longas filas, como foi mostrado também na reportagem. Estas filas complicam até o trânsito em Foz do Iguaçu, que está ali do lado dessa ponte. A ponte foi construída bem perto de Foz. Essa é uma área importante para o crescimento. Vamos lembrar que onde o desenvolvimento mais demorou para chegar foi lá nesse canto do Paraná. Foi o Paraná crescendo em várias áreas e esse foi um dos últimos a ter realmente um crescimento. Então, por esse motivo, é importante para a região que haja economicamente o resultado dessa ponte. E agora vamos ver a previsão do tempo com a Alexandra Fernandes. Alexandra, boa noite. Boa noite, Vili. Boa noite a todos. Para quinta-feira, teremos mais um dia com tempo firme e temperaturas elevadas no Paraná. Uma massa de ar mais estável atua no estado e, com isso, não há previsão de chuvas para amanhã. O sol, então, vai brilhar forte, principalmente no interior. Vamos às temperaturas? Em Curitiba, a mínima de 13 e máxima de 25. No litoral, a máxima vai ser de 27 graus. Em Ponta Grossa, a máxima de 24. E em Maringá, o sol vai brilhar forte, máxima de 29 graus. Obrigado, Alexandra. Foi deflagrada, na manhã de hoje, a sexta fase da Operação Quadro Negro, que investiga irregularidades em obras de reforma e construção de escolas estaduais do Paraná. Foram expedidos 32 mandados de busca e apreensão em residências de empresários e sedes de construtoras que venceram licitações para a construção de escolas e obras entre 2011 e 2015. Dos 32 alvos, 27 foram cumpridos em Curitiba. Para o Ministério Público do Paraná, esse esquema era chefiado pelo ex-governador Beto Richa e o desvio foi de cerca de 20 milhões de reais. A investigação que levou o ex-governador à cadeia, depois foi libertado, foi baseada na relação feita pelo ex-diretor da Secretaria de Educação do Paraná, Maurício Fanini. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, falou da operação. A apuração é de que houve pagamento de propina para proporcionar o desvio de dinheiro público na construção e ampliação das escolas. E, portanto, nós estamos atrás de documentos que possam corroborar ou confirmar isso. Nós estamos atrás de registros em computadores ou celulares, principalmente isso, e, eventualmente, dinheiro. Aprendemos uma quantia em dólar, nada de muito significativo, mas cerca de 6 mil ou mais que 6 mil dólares. Teria, portanto, a vinculação dos seus dirigentes. Normalmente, um dirigente por empresa quer o contato, eventualmente mais que um. É esse o sentido da nossa investigação. Em contrapartida, servidores públicos, alguns diretamente vinculados e outros beneficiados é o objeto da apuração. O que o GAECO fez realmente foi surpreendente, considerando que no Paraná nunca nada acaba em nada. Você nunca sabe o desfecho, quem, por quê, quanto, para onde foi o dinheiro, quem é envolvido, você nunca sabe. Quanto mais prender alguém é algo dificílimo no Paraná. Então, apesar desse quadro difícil, onde a influência pesa, dá para dizer que esse trabalho realmente é surpreendente, porque eles foram atrás, inclusive o governo estava aí andando, ainda não tinha terminado, e já houve o envolvimento apontado de gente graúda do próprio governo, envolvida e ganhando dinheiro, no desvio de dinheiro. Veja só, dinheiro para a construção de escolas. Realmente, a corrupção não tem limite. Vai em cima da saúde, vai em cima da educação, tira a merenda das crianças, onde tiver dinheiro, lá estão eles, na maior cara de pau. É assim que essa história funciona. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão, a importância das investigações. Não dá para ficar apedrejando o juiz, não dá para ficar apedrejando o Ministério Público. Aqueles que fazem o seu dever, porque no Brasil parece que fazer o dever é pecado. E as pessoas pagam, porque cumpriam o dever, enquanto aqueles que deixam as coisas passarem, estes acabam sendo homenageados. É o mais comum no nosso país. Depois do intervalo, você vai ver os gols que garantiram o segundo título internacional do Atlético. Em Curitiba, a temperatura agora é de 21 graus e você vê a rua Alberto Bolliger. No futebol, o Atlético conquistou hoje o segundo título internacional. Com uma goleada de 4 a 0 sobre o Belmarie do Japão, o Atlético levantou o título do 12º duelo, que reúne o campeão da Liga Japonesa e o campeão da Copa Sul-Americana. Os gols foram de Marcelo Cirino, Rony, Tony Anderson e Brian Romero. Agora o Atlético volta ao Brasil e no domingo enfrenta o Botafogo. Domingo no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. O pedido tinha sido feito na manhã de hoje pela Polícia Federal. O repórter Bruno Henrique traz os detalhes. Bruno, vamos entender essa história para quem chegou em casa agora e não entendeu. Eu nem sabia que o Lula ia sair. Que história é essa? É um dia de muita decisão, né, Vili? Essa que você disse, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por 10 votos a 1 a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo votou contra. Por maioria, os ministros decidiram manter o petista preso aqui na carceragem da Polícia Federal, aqui em Curitiba, até que a segunda turma do tribunal conclua a análise de um pedido de suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no julgamento do processo do triplex do Guarujá. O julgamento foi adiado em junho, após um pedido de vista, não é mais tempo exatamente para analisar o caso do ministro Gilmar Mendes, e ainda não tem data definida para ser retomado. Mais cedo, no dia de hoje, o juiz Paulo Eduardo de Almeida, da Justiça Estadual de São Paulo, ele mandou o ex-presidente cumprir pena no presídio de Tremembé. A decisão foi tomada horas depois de a juíza federal aqui no Paraná, Carolina Lebos, ter determinado a transferência de Lula da subintendência da Polícia Federal de Curitiba para um estabelecimento prisional de São Paulo. Para evitar a ida do petista para um presídio comum, a defesa de Lula recorreu ao Supremo, pedindo que ele fosse libertado ou mantido em uma série especial. Só lembrando, Ville, que a transferência de Lula foi um pedido do subintendente da Polícia Federal, Luciano Flores, que argumenta que a prisão do petista altera a rotina do prédio da Polícia Federal. E certamente a defesa, você já falou isso, o próprio Lula, aqui pelo menos é Curitiba, está longe da terra dele, mas o fato é que aqui está mais seguro, porque está dentro da Polícia Federal, tem boas acomodações, você não sabe como é que vai ser dentro de um presídio brasileiro, pela média que a gente conhece. E ao longo deste ano de 2019, a gente vai falar um pouco mais disso porque, Ville, o ex-presidente pode deixar o regime fechado na subintendência da Polícia Federal ainda neste ano. Lembrando que a principal alternativa para isso é a progressão de regime na condenação do caso Triplex. Ainda tem muita coisa pela frente, né, Ville? Obrigado, Bruno. Até amanhã. Até amanhã. Veja que é uma situação realmente polêmica, a imprensa fica toda mobilizada, cada vez que tem uma posição dessa da justiça, solta, não solta. Também para soltar tem que ter muita coragem, porque é uma resistência, tem uma torcida a favor, tem uma torcida contra, e isso envolve uma movimentação imprevisível no Brasil. Boa noite para você.